Seca Kama Temendo as forças de Israel, o Irã está escondendo seus equipamentos militares no subsolo. Forças apoiadas pelo Irã no leste da Síria, esconderam seus equipamentos militares em túneis subterrâneos, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos em 19 de fevereiro. O grupo de monitoramento, com sede no Reino Unido, disse que o Irã transportou grandes quantidades de equipamentos militares, incluindo foguetes Tatiusha de 107 milímetros, para uma rede de túneis subterrâneos. De acordo com o relatório, as forças apoiadas pelo Irã estão tomando precauções por causa das repetidas incursões aéreas ofensivas israelenses, em suas posições estratégicas no interior da Síria. No dia 13 de janeiro, uma série de ataques aéreos israelenses, teve como alvo, uma rede de depósitos de munição e posições militares das forças apoiadas pelo Irã no leste da Síria. No dia 11 de fevereiro, um caminhão transportando suprimentos para unidades apoiadas pelo Irã, foi alvejado perto da fronteira com o Iraque pela Força Aérea de Israel. As forças de defesa de Israel espera que suas repetidas incursões aéreas na Síria, forcem as tropas iranianas a deixarem o país. No entanto, mesmo com os esforços de Israel, o Irã está gradualmente aumentando sua presença em posições estratégicas na Síria, com equipamentos militares cada vez mais avançados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho